Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente com a nossa linda e maravilhosa jornada em Monster Hunter Porteio de 3RD. E hoje o povo lindo, o povo cheiroso é dia de equipamento bom. Então, eles tragam mais duas armaduras, excelentes armaduras aqui de High Rank. Pô Thiago, mais armaduras aí, pô meu, essas armaduras aqui também são muito boas, tá? E é claro né, se quiser fazer, faça, se não quiser, não faça, a vontade é sua, só estou aqui para mostrar e dar as dicas aí, tá galera? Mas esse set aqui, eu aconselho muito para quem jogou Lightning, tá galera? Porque é um excelente set, cara, o set do Curupeco e do Chris Curupeco são os melhores set de suporte, sem dúvida nenhuma aí, né? Beleza galera, então pode fazer sem medo nenhum. Cada peça inicialmente, né, tem 35 de defesa aí, tá galera? Tem fraqueza Wante, né, fraqueza Thunder e fraqueza Ice, né, que é as de maiores fraquezas aí do Curupeco, tá galera? Mas nem se preocupe tanto com essa skill negativa aqui, tá, de Ice e Resist, né, porque bicho de gelo aqui nem fede nem cheira, né? Como vocês bem já sabem, né, aqui na terceira geração tanto faz, né, dano de gelo ou não aí, que até é difícil do bicho te acertar aí, tá? E vamos lá para a principal skill dele, tá galera, que faz dele um excelente set de suporte, tá galera? Que é a Wind Rage aí, no mais dois aí, tá galera? Faz com que os itens que você consome também, tá galera, venha, é, surtir efeito na galera. Tipo, se tu usa um Antídoto, o Antídoto vai pegar na galera também. Se tu pega uma Mighty Seed, vai pegar na galera também, tu tomar um Armour Seed também, vai pegar na galera aí, vai bufar. As poções que você usar também vão curar a galera aí. Como tá no mais dois, né, você vai ter o melhor efeito possível aí, né, suas poções vão curar mais ainda, suas Mighty Seed e Armour Seed vão durar mais na galera aí, tá galera? Ela tem essa Detect aqui, né galera, que o pano no máximo, né, vai virar Autotrack, aqui a Detect, né, aumenta, mostra o monstro a cada cinco minutos na tela, tá? E a Autotrack deixa o bicho totalmente aparente na tela aí, tá galera, pra você sempre ver ele aí, tá galera? E ainda você tem Fire Attack que você pode estar ativando aí, né, pra aumentar seu dano de fogo, né, que já melhora muito a situação, porque um daninho de fogo sempre, é, dano elemental sempre surge bastante efeito. Esse é um set que eu aconselho que você use tanto com a Hunting Horn, né, como SNS. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, né, as dicas aqui pra você que quer usar ela com o Hunting Horn. E tranquilo galera, vamos lá pra primeira variação de skill aí, que eu aconselho, né, usando, né, com a Hunting Horn. E meu, esse set aqui é excelente juntamente com a própria, também, é, Hunting Horn do Kurupeco, que é uma das melhores do jogo, né, e principalmente questão de buff, né, a Hunting Horn do Kurupeco é uma delícia aí, tá galera? O que eu aconselho? Tem um talismã com pelo menos 5 pontos de maestro. No meu caso eu tenho 5 pontos de maestro, né, ainda tem ali um Spicek, né, galera, que já ajudou a ativar o Autotrack aí, tá galera? O Autotrack, né, se quiser ativar, ative, né, mas como no meu caso deu de eu botar ele no Autotrack, né, então já deixo aqui lindamente e cheirosamente. Então, tem 2 pontos aqui, 5 pontos de maestro, né, que vai ser a principal skill aqui, né, que é a maestro ró aí, tá galera? Então eu vou comprar mais, é, 3 pedrinhas, que é pra completar aí o mais 5 aí. E beleza galera, a pedrinha é essa aqui, tá? Sonoros de eu aí, tá galera? Tem 2 pontos cada aí, né, leva o Spicek de eu. Strange Bic, que é o Bico do Curupeco de Lowrank, tá? E Phil Rol aí, né, galera, que é o chifrezinho aí, tá galera? Que você compra com a mulher ali, né, a mulher vende ali, então tranquilamente aí você pode também fabricar eles aí, beleza? Então, vou comprar 3 bichinhos aqui, né, 5 pedras o mínimo, né, que eu consegui aqui, mas você pode conseguir com mais pontos aí, né? Você pode pegar até 8 pontos aí, tranquilamente, tá? Pra ativar aí o coisa aí, né, então fica até melhor pra você. No meu caso eu tive azar, não consegui achar um de 5 pontos. Então vou com o que eu tenho aqui mesmo, aqui, tá galera? Então vou botar aqui, vou botar na primeira das partes aqui, que tem um slot aqui. Coloca aqui a maestra pra tá ativando aqui, a bichona aqui. Cadê? Sonoros de um aqui. Vou tentar não cortar, pra vocês verem tudinho, direitinho aí. Aqui também tem um pontinho aqui. Então vou carlacar aqui, cadê? Vem aqui. E vou botar mais uma, bem aqui. E o desgraçado começou a acionar a motosserra aqui, putz aqui, ó, caiu, velho. Tá saindo do vídeo, eu já sei. E bom, galera, então já estou com um de área mais dois. E maestro raw aí, pra dar suporte pra galera aí. Sobrou três slots, tá galera? Três slotszinho aí. Então já dá de eu ativar aqui, né, de boas aí, o nosso fire attack mais um aí. Como não é tanto pra, não é um set tão, é, preparar tanto pra ataque, né, então vou botar só mais um mais dois aqui e pronto. E beleza, galera. Aqui de volta, né, por enquanto, né, nesse rank aqui nós só vamos poder ativar até o mais um. Mas por enquanto, no meu caso, né, só vou poder deixar até o mais um. Então vou comprar duas pedrinhas aqui e já equipar aqui, tá galera? Mas como eu falando, né, lá na frente vamos poder liberar mais outras pedras, né, com mais pontos aí, tá galera? Então já vai dar de eu ativar mais tranquilamente aí, tá galera? O fire mais dois, a casa você consiga também, né, achar um talismã que tenha tanto raw como fire também, vai ser excelente aí, tá galera? Então, tá aqui nossa, ainda dá de tirar o fire, o ice resist, ainda sobrou um ponto pra eu tirar o ice resist aí. Só colocar uma pedra de resistência argela aí, eu acredito que nesse momento vocês todos já sabem qual é essa pedrinha, né? Então só colocar ali, né, na parte que tá sobrando ali. Aí você vai ficar com o auto track, o wind area mais dois, maestro raw aí, né, Que vai melhorar, fazer com que os buffs, né, da hunt run durem mais tempos aí, tá? Mais tempo aí, tá galera? Melhor os efeitos dele aí. E fire attack, mais um aí pra aumentar meu daninho de fire aí, que já é excelente aí. Então vou dar as dicas aqui agora pra SNS. E beleza galera, aqui de volta e agora com a segunda arma que eu aconselho muito que você use, né, tá galera? Que é com a SNS, tá galera? A primeira skin que nós vamos estar colocando, tá galera? É a item usar-se-prove, que vai fazer com que nossos itens durem mais tempo. Tanto itens de buff, né, como o mega, o demo, a poesied, a homocid, e também, né, a mega juice aí, tá galera? O que que isso aqui vai fazer no suporte, tá galera? Com a wind area, né, vai combate juntamente com a skill wind area, tá? Quando usar uma poesied e uma homocid, elas vão durar muito mais tempo aí, tá galera? No nosso parceiro, seja no parceiro na quest, né, seja nos gatinhos aqui também, vão durar ainda mais pro caso desse skill aqui. Eu aconselho que tenha pelo menos 5 slots, tá? 5 pontos, tá galera? Mas eu estou com 8 e é muito fácil você pegar acima de 8, tá? 7 pontos, 8 pontos, até 10 pontos dá de você pegar, tá galera? É uma pedrinha, um talismã bem fácil de se conseguir aí, tá? Então tenha pelo menos uns 5 pontos, no meu caso eu estou com 8, então vai dar de ativar aí essa skill e ainda vai dar de colocar um fire attack mais 2 aí, beleza? E beleza galera, no meu caso, né, eu só vou precisar comprar uma bichinha dessa aqui, tá galera? No seu caso, se você pegou de 5 pontos, tá galera? Você vai precisar comprar 2 ou 3, né, vai vendo do ponto que você tem, no meu caso eu só vou precisar de 1 aqui, tá? Que é a endurance duel aí, você vai levar aqua duel, né, que é um item bem tranquilo de você pegar em qualquer mapa, tá? E bigfim aí, tá galera? Que você pega com os deluxe, né, que é os peixe espadinha lá do Dedé. No meu caso eu vou comprar uma, equipar aqui, vamos ver, vou botar um ponto onde tem um pontinho aqui, né? Vou botar aqui, agora cadê esse troço, cadê esse troço, cadê esse troço, tá aqui, endure, duel aí, last powder. E eu botando aqui, tá galera? Eu vou estar com essas duas skills aí, né, pisque e last powder. Então, ainda sobra espaço pra caramba aqui pra eu botar o fire mais 2 aí, tá? Dá de ativar o fire mais 2 tranquilamente aí, tá galera? Vamos já mostrar a pedrinha, então nem preciso botar, até tem 4, 2, 3. Dá de ativar tranquilamente aí o fire mais 2, ainda mais se você tiver um slot na arma aí. Então dá de você ficar aqui, tá galera, com o Wind Diária, o Detect, tá? Caso você queira botar também no Autotrack, fique à vontade, né? Item usasse up e dá de colocar um fire mais 2 sem, né, antes, né, ter aquelas pedrinhas, né, Que nós vamos liberar com 3 pontos a mais aí, tá galera? Que dá de botar o mais 2 aí, ainda dá de ativar aí o Detect e colocar ainda também, né, Tira o Ice Resist quando você conseguir a pedrinha lá do Ratalos aí, cara. Então, cara, set lindo e maravilhoso aí, tá galera? Tanto pra suporte, como pra dar pauta também, né, por causa do fire mais 2 aí, tá? Então, pra fazer ele, tá galera, é bem chatinho, tá? Um pouquinho, tá? Um pouquinho, tá, né? Então assim, é chatinho, mas um pouquinho, né? Você vai precisar de 2, o Wonderful Bic, tá? Que é o item mais raro do Curupeco aí aqui no High Rank, tá? Quebra o brico do bicho, tá galera? Ele vem, tá, tanto no Carve como no Reward, tá? A porcentagem é a mesma, tá? Então vai regrando, tá? Uma hora tu manda o bicho pra vala, outra hora tu captura. Não esquece de fazer carinho no teu porquinho lindo e cheiroso, né? E pegar as kills de Luke Cat aí, tá galera? Então vai tentando, vai tentando, que uma hora vai vir. Não é tão difícil, tá? Eu já tô com um monte, tá galera? Já vou desenvolver quando for fazer um set aqui, eu tenho um monte. Então não é tão difícil assim, tá? 7 Curupeco Wing, tá? Quebrando as asas dele vem, é certo vir, tá? Quebrou as duas asas, é certo vir, tá? Pelo menos um desses itens aí, tá? É um item bem tranquilo aí. E a mesma coisa, né? Para o Curupeco Scale Mag, né? Que é um item bem tranquilo de se dropar dele aí, tá galera? Aí você vai precisar de 4 Vivid Fighter e 4 Curupeco Fighter, que você tem um monte, que já é um item de Low Rank, tá? Um Fleet Stone, né? Eu aconselho você, se você não tiver mais nenhum Fleet Stone, tá? Eu aconselho você farmar, tá? No Low Rank, tá galera? Porque no Low Rank vai vir mais fácil, porque agora você tem um Wing para competir contra esse item aí, tá? Então na maioria das vezes pode vir um Wing ao invés do Fleet Stone. Então farm esse item aí no Low Rank, tá? Monstro que é bone, né? Que é o item bem... Vem qualquer monstro, tá galera? Assim, boss, tá galera? Principalmente monstro médio, tá galera? Monstro médio como o Curupeco, né? O Curupeco vai vir tranquilamente, então... Quando você terminar de fazer tudo isso aqui, vai estar esse... Você já vai ter esse item aí, já que você precisa de um apenas aí, beleza? Aí, mais dois monstro boné mais aí, tranquilamente se pegar. Sezer Codrome, 5 Clebicleter e 4 King Scarape, tá? King Scarape, como eu já falei, né? É um inseto comum praticamente aqui no High Rank, tá galera? É praticamente o... É... É tranquilo, é praticamente o Carvalho de Choro aqui no High Rank, tá galera? Você pega em qualquer mapa, em qualquer ponto de mineração, tá? Em qualquer canto aí, beleza? Beleza, e beleza galera, conseguindo todos os itens. A bichona vai estar aqui, o Curupeco Realme, tá? E tá aqui o Curupeco Cap, que é a de Gunner aí. Eu vou mostrar a Gunner pra vocês, como eu falei, né? Já tem um monte, já tem um 9 aí, o Underfoot, mas não é tão difícil assim. Então, eu vou comprar aqui a Gunner e já mostro pra vocês. Tranquilo galera, 7 Gunner compradinho aí, é feio pra caramba. Essa mascarinha estraga. Se não fosse essa mascarazinha aí, meu, eu achei que era bacana, cara. Mas essa mascarazinha dá um estragazinho assim, velho. Então, as skills também, tá? São as mesmas skills, tá galera? Wind Rage, Psyche e Fire Attack, né? Então, como você tá dando de Gunner, né galera? É muito boa por causa do Fire Attack mais 2. Porque o dano elemental da Latibogan, da Hervibogan e da Boa é um bagulho muito doido, meu. Então, aconselho muito também, se você quiser usar também pra Gunner aí, beleza? E beleza galera, vamos lá para o nosso próximo 7, que é o 7 aqui do Great Jag. Tá galera? 7 bonzinho, bonzinho, tá? Tem skills ótimas aqui, tá galera? Cada peça igualmente a do Krupeco também tem 35 de defesa aí, tá galera? Tem até mais slots do que a 4, não, tem a mesma quantidade, a mesma quantidade de slots que a do Krupeco aí, tá galera? Mas as suas skills, tá galera, são excelentes aí. Tirando, né? Essa last palda aqui, que tu tem que tirar o mais rápido possível, que ela faz com que os seus itens, tá galera? É... Diminuam o tempo de duração deles, tá? As poções vão durar... As Maticite vão durar menos, as Poicite vão durar menos. As paradas vão durar menos. Então, é bom que você tire esse item, né? Já mostrei lá no 7 anterior como... Qual é a pedrinha que você pega, né? É só botar uma pedrinha dessa aí aqui e ser feliz aí, tá galera? E ainda você tem um ataque UPM, né? Que você pode facilmente colocar até o Laje se você quiser. Você tem um Rack Speed mais 2, né? Que faz com que aquela sua barrinha vermelha nela cresça mais rápido, né? Que ele são sanguinhos vermelho, né? Que você fica quando você leva uma porrada. Ele se recupera mais rápido aí com essa skill aqui, beleza galera? E é claro, um Critical Eye aí, tá galera? Que você pode colocar até o mais 3. Dá de colocar até o mais 3 tranquilamente aí, né? Ficar com ataque UPM, Rack Speed e Critical Eye mais 3 aí, caso você queira aí, tá galera? 3 skills ótimas aí, tá galera? Só dá de você trabalhar entre elas aqui, tá? Você colocar um ataque UPM lá, você coloca um Rack Speed aí, tá? E tirar essa porcaria aqui, caso você queira aí, tá galera? E bom, pra fazer esse set aqui, tá? O item mais que você pode talvez bater um pouco a cabeça, né? É o Birdwive NG, né? Que vem com qualquer Birdwive, né? Seja o Great Jag, Great Wog ou Great Bag, tá? O mais fácil pra mim é ir na Quas de 2 Great Jag, tá galera? É um item que pode vir tanto no Carve quanto no Reward. Então é a mesma coisa do Kurupé, que eu falei lá do set do Kurupé, tá? Uma você captura, uma você manda pra vala. Cara, vai nessa, vai regrando aí com uma hora, tá galera? Pode vir pra você. Uma hora não, vai vir, é fácil esse item, tá? Não é nem um pouco difícil, apesar de ser uma gema aí. Então faz carinha aqui na miséria do porquinho, tá? Vai carinha do menininho aqui, que o menininho tá carente aqui, né? Pra ajudar um pouquinho. Pegue uma skill de Luke Cat e seja feliz aí, tá? Aí você vai apesar de 3 Kings Frio, né? Que vem tranquilamente nessa quest aqui dos 2 Great Bags aqui do High Rank. Só quebrar as fuças dele, tá? Quebrar as coisas dele que vem tranquilamente, tá? 12 Great Jack e Raider é mais, bem tranquilo de vir. 8 Great Jack e Clow mais, também bem tranquilo. Aí você vai apesar de 8 Jags Kale mais aí, tá? Bem tranquilo de vir com os Jagzinhos aí. 7 Avian Fineboni, que, meu, nessa quest aqui vem tranquilamente, meu. Às vezes o Ruard vem lotado desse item aí, então é bem tranquilo, né? Tem tanto os grandão como os pequenininhos vem, tá, galera? Com os Jagzinhos, os Ogazinhos também. Vem tranquilamente esse item aí, tá? Aí 2 Jagzinhos e Clow, né? Que entra de Low Rank já, né? 2 Jagzinhos e Clow. Mais 2 Great Jack e Raider. Aí mais 7 Great Jack e Raider de... É, Jag, quer dizer, só o Jag de High Rank, de Low Rank, né? 4 Dragão de Teori. 4 Pelace Teori e 2 Carbalho Teori aí, né? Que é um minério comum aqui, vem em qualquer mapa, em qualquer ponto de mineração. Bem tranquilo de vir, tá? 7 bem tranquilo de vir, né? Com o excelente que existiu aí pra nós tá fazendo aí. E tranquilo, galera, conseguindo todos os itens. Vão estar aqui, tá, galera? Tanto o Gunner como o Blood Master, né? Raro 4 bicho aí, né? Então eu vou comprar aqui o Gunner pra vocês verem e rar a volta. E tranquilo, povo, vão 7 Gunner comprado aí, completinho pra nós aí, tá? E as skills também, né? São praticamente as mesmas aqui. Com a diferença, né? Que tem mais pontos, né? Tem mais pontos no ataque e mais pontos no X-Past aí, tá, galera? Então dá de você ativar essas skills aqui bem mais tranquilamente com esse 7 aqui. Então, meu povo lindo, meu povo cheiroso, este aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação. E, é claro, não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para receber nossos vídeos. Então, um abraço. Até a próxima. E valeu!